Uma declaração de um ser humano que se mostra cada dia mais ignorante, com uma sensibilidade pífia, um ser humano que como jogador de futebol era muito problemático, sempre arrogante, penante, o tipo de ser humano que não consegue se dar bem nem com os colegas de profissão, vai ao ar, dando uma declaração de cunho preconceituoso, de cunho clubístico, não tem nem definição, ele, assim, comemorando, comemorando a punição que o guerreiro tomou, estou falando do Neto, Neto me surpreendeu, eu sabia que ele era imbecil, é a palavra certa, mas não sabia que era um imbecil ignorante ao fazer uma declaração dessa tão sem adjetivo, não tem nem adjetivo para essa declaração. Fica aí com a declaração dele, veja e ouça vocês mesmo, e diga o que vocês sentem do ser humano desse. Toma uma informação aí, ó, o guerreiro saiu aos 10 minutos, não vai disputar a Copa do Mundo. Tomou 14 meses. Tomou 14 meses. Tomou 14 meses. Chupa, guerreiro! Saiu do Corinthians para ir para o Flamengo, tireu do ar, tireu do ar, aqui para você, ó. Que praga, que jogada. Aqui para você, ó. O que é isso? É isso mesmo. Voltou para o ar, aqui para você, ó. Parabéns aí. Acabou a carreira, né? Acabou a carreira. Então quero dar um saldo. Inscreva-se no canal e ative as notificações. A CIDADE NO BRASIL